Ontem em Barra Mansa, o time Leão do Sul enfrentou o Carapebus. Vamos ver como é que foi essa partida? Barra Mansa e Carapebus chegaram à última rodada da fase de grupos com quase gol. Em seguida, o Carapebus deu o troco e deixou a defesa do Barra Mansa no sufoco. Os dois times que chegaram com o mesmo número de pontos na rodada final, terminaram o jogo em 0 a 0. O empate favoreceu o Barra Mansa, que somou 14 pontos e conquistou a segunda vaga do Grupo B para a semifinal. Domingo que vem, o Leão do Sul enfrenta o Pérolas Negras em Resende e tem a obrigação de vencer, já que o Pérolas Negras foi o primeiro do Grupo A e joga com a vantagem do empate. Nós temos 90 minutos para fazer uma boa partida e, como eu falei, vai afunilar e nós vamos ter que medir força com as equipes que estão para chegar. Então, as que vão brigar lá na frente, vamos botar o coração, fazer um bom jogo e vamos ver se a gente consegue essa classificação para a final.